Se é que teve, né? Mas durante a preparação, qual foi o seu maior erro? Você olhando pra trás agora e falando assim, poxa, esse ponto aqui foi o meu maior erro. Eu poderia ter melhorado. Cara, eu diria que o meu maior erro foi ficar muito tempo nas disciplinas de humanas, insistir em estudar só com as videoaulas. Não tô dizendo que as videoaulas não eram boas, eram excelentes, o material era ótimo. Mas, no final das contas, aquilo consumiu muito do meu tempo. Eu tinha a percepção pra mim que assistindo videoaula, parando e notando, isso me faria memorizar mais rápido. No final das contas, eu até fazia, mas colocando na balança a produtividade, a aprendizagem, mesmo que eu soubesse muito daquelas aulas iniciais ali, até aulas 00, aulas 05, Muitas das questões poderiam vir das aulas que eu não tava vendo com muita... Não veria com muita qualidade, porque o conteúdo seria curto. Então, talvez se eu tivesse começado desde o início, pudesse ter me adaptado melhor a esse método de estudar lendo, marcando, lendo várias vezes, até fixar o conteúdo. Com mais tempo, eu podia ter feito mais simulados. Enfim, mas também, agora não adianta pensar muito nele. Sim, claro.